Música Quando percebi que eu tava sem vida E olhar que tua vida foi por quatro anos Vem ter exemplo, cê jura, eu não sinto fome Logo a vez já soube, bebe, quer chorar por amor Quando percebi que eu tava sem bom amor Eu larguei tua vida foi por quatro anos Tu mentia sem você, juro, eu não sinto fome Agora a vez já soube, bebe, quer chorar por amor Quando percebi que eu tava sem bom amor Eu larguei tua vida foi por quatro anos Tu mentia sem você, juro, eu não sinto fome Não sinto fome, juro, não sinto fome Eu pensava que boa dama, que merece casar Me sentia bem feliz porque não tinha nada Você não me amava, queria minha grana E eu cansava das barras que você argumentava Yeah Meu amor eu te dei, não ligava pra mim Tinha que abandonar, procurar outro amor Hoje eu via reclamar, já pedi que eu de volta Já não temos mais volta, não quero teu amor Quando percebi que eu tava sem bom amor Eu larguei tua vida foi por quatro anos Tu mentia sem você, juro, eu não sinto fome Eu não sinto fome, juro, eu não sinto fome Eu chorava de amor, tu ligava pra mim Eu chorava de amor, tu mentia pra mim Hoje bem me acordei, já arranjei boa dama Hoje bem me acordei, não quero nem te ver Eu pensava que boa dama, que merece casar Me sentia bem feliz porque não tinha nada Você não me amava, queria minha grana E eu cansava das barras que você argumentava Quando percebi que eu tava sem bom amor Eu larguei tua vida foi por quatro anos Tu mentia sem você, juro, eu não sinto fome Agora vejo a sua bebida e eu chorava por amor Quando percebi que eu tava sem bom amor Eu larguei tua vida foi por quatro anos Tu mentia sem você, juro, eu não sinto fome Eu não sinto fome, juro, eu não sinto fome My love music, intenta me Eu não sinto fome